Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa praia e ela vai ser papapá E fala galera, que que fala é o Caverna Eu não to gravando aqui no meu celular, porque ele ta descarregado, eu peguei o do meu amigo Como vocês to vendo ele ta no nível 21, eu to no 17 Ele, eu vou começar aqui, quando eu tiver já na partida eu volto com vocês Galera, eu gostei, queria uma arma com mira, mas ele não gosta e não tem arma com mira Ele gosta só dessa arma E é automática essa arma, ela não tem o botão de atirar porque é automática Abaixa esse jogo que ele é ótimo Pá, merda Ai tem gente aqui e morri já, ta vendo? Toda vez que eu venho pra cá eu morro É, eu vou tentar E morreu Ah, mas já tem gente aqui Eu morro Bom, eu... Eu to com a cabeça da minha Tá jogando aqui a vida, porque eu vou pra cá tá bom Ó, tá vendo? Eu matei e morri É um amigo Tô com vontade de falar assim pra mim Tô com vontade de falar assim pra mim mas não pode né E cavalo ferro né Tô com vontade de falar assim pra mim Então retrata aqui dos... Puxa meu deus, fiquei com medo depois Tô com vontade de falar assim Tem de todos os cantos que jogam Tô com vontade de falar assim 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 Eu recomendo vocês instalar esse jogo Que ele é ótimo Pera ai Tô com especie Eu vou botar uma arma aqui com mira Que é boa Odeio arma sem mira Morri por causa do cara Que tava na frente, né? E tem um cara aqui em cima, pô Missão agora nova Procurar o cara que tava aqui Ou já matado O ainda Sniper Ou não sei o nome da Sniper Eu gosto de chamar muito de Sniper É a WM Essa arma aqui É... O rim dela é porque Aparece o Sniper Ela tem que carregar pra depois atirar Fica aquela bolinha branca Aqui pra atirar Meu amigo tá aqui me zoando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê os caras que eu não tô conseguindo matar Agora sim Ah não, velho A mira tá bugando A mira da arma Pega essa pistola aqui Vê se tem gente aqui Vê se tem gente aqui Sempre tem gente aqui Ah não Não, não é assim Pô, ainda vou matar esse cara Tu vai ver Vai ser na pistolinha Deixa eu ver se ele tá aqui Tá ele aqui mesmo Toma, pô Morre aí na pistolinha Tu é um pé E fica bugando também Viu Parece que eles tão nascendo aqui Mas não Tô nascendo lá no coisa deles É, mas agora esse cara Viu pra cá, né Aí Sai da minha frente Seu bote Eu vou pegar Quem tá me matando Quem é que tá me matando É, a conexão caiu aqui Ah, caiu Caiu É, então Vou deixando o vídeo por aqui E Falou Até o próximo vídeo